Ah, bacana, bacana. Anderson, agora a gente vai falar dos nossos patrocinadores, ou melhor, do nosso patrocinador master. Tem a caixinha? Tem menino, caixa registradora. Tem que botar essa caixinha, Luiz. Pra você que tá aí agora vendo esse vídeo, você ainda que não tem nenhuma qualificação, você que não tem como pagar a sua faculdade, né? Então, você que quer conseguir um emprego mais rápido, você tá vendo aí o QR Code, entra lá no QR Code da nossa plataforma, PAP Cursos Online. Lá tem diversos cursos profissionalizantes, gratuitamente, pra você tá fazendo. Tem curso de atendente de farmácia, tem curso de cuidador de idosos, você vai ver curso lá de informática, você vai ver curso de oratória, operador de caixa, rotinas administrativas, atendente de farmácia, são várias as áreas. Então, você entra lá, você pode tá fazendo qualquer curso gratuitamente, tá? E lá também, você quiser, como a gente vive, Anderson, no país da certificação, Então, se você quiser, fez o curso, você quer o certificado, porque vai pra entrevista de emprego e ele pediu o certificado, você pode tá fazendo e solicitando o certificado, e o certificado fica apenas R$ 39,90, tá? O certificado é R$ 39,90, porém, você pode utilizar o cupom primeira vez, tá? No cupom primeira vez, o curso vai ficar pra você, o certificado, aliás, vai ficar pra você R$ 24,95. Só R$ 24,95, você tem o certificado, o seu primeiro certificado, tá? É o cupom primeira vez, você só pode utilizar apenas quantas vezes antes? Uma vez. Uma vez. Gente, é cupom primeira vez. Não adianta aí adquirir 5 certificados e, ó, o cupom não tá funcionando porque não vai funcionar. É primeira vez, é pra um certificado. Foi lá a primeira vez, deu certo, beleza. Ah, quero outro certificado. Aí já é o valor normal, porque o cupom primeira vez já foi usado, filho de Deus, ou filha de Deus. Então, aproveita aí, tá? Pra você tá fazendo o seu primeiro curso, você não tem nenhum curso profissionalizante, aproveita, se qualifica. Antes, eu costumo dizer para os nossos alunos, né, nas aulas presenciais e quando eu faço visita às salas de aula, que hoje em dia o mercado de trabalho, ele tá muito concorrido. Pra você se diferenciar em qualquer área, você tem que se tornar um especialista, tá? Você, o exemplo, a gente tá usando aqui, começando com o Matheus, né? Na área de enfermagem, são muitos as pessoas que começam a enfermagem, muitas as pessoas que terminam a enfermagem, mas são poucos que se destacam, não é verdade? Ou seja, você tem que ter uma... tem que ser especialista, tem que ter especialização, você tem que ser uma pessoa que gosta de estudar, tem que ter algo a mais, não é verdade? Então, eu costumo dizer, pra você jovem, pra você adulto, que tá desempregado, tá em possibilidade de emprego, pra você ter um currículo que chame a atenção do empresário, para que ele olhe pro seu currículo e diga assim, opa, vou chamar essa pessoa pra entrevista de emprego, você tem que ter, no mínimo, 10 cursos profissionalizantes, pra você poder deixar um currículo e ele ser atrativo, atraente ao empresário e dizer assim, vale a pena chamar essa pessoa porque ela tá bastante qualificada, tá? Então, se qualifica, deixa teu currículo bem recheado, pra que chame a atenção dos empresários e você possa estar indo pra entrevista de emprego. Aí, na entrevista de emprego, é com você, é a hora de se vender, é a hora de conquistar o teu sucesso, a tua vaga de emprego. Ah, Jonas, eu não sei o que fazer na entrevista de emprego. Não se preocupe, entra no nosso canal no YouTube, procura lá, entrevista de emprego, você vai ver várias dicas sobre entrevista de emprego, como se comportar, qual a postura que deve ter, quais são as principais perguntas. Então, aqui no PAP Cursos, você tem toda a orientação e direcionamento. Então, PAP Cursos Online, tá aí o QR Code, entra lá e você já pode estar aproveitando, se qualificando em alto nível, tá? E quando você coloca um currículo no seu, aliás, um curso no seu currículo, o empresário não vai olhar se foi online ou presencial, pago gratuito, tá? O importante é que você tenha bastante curso, tenha qualificação, que na hora da entrevista, é a hora de você se vender e mostrar pra que veio, tá? Então, PAP Cursos Online, cupom pela primeira vez, o nosso site tá aí no QR Code, é só apontar o celular e você vai estar aí direcionado pra nossa página. Então, vamos que vamos, vamos dar continuidade aqui, junto com o nosso Matheus Dito. Tá bom o PAP, cara, e a gente nem começou. O que você falou aí agora foi importante, porque nesse meu termo, lógico, antes de eu conseguir o de cuidador, eu tentei um emprego em outros lugares. Aí, como eu sempre fui apaixonado por saúde, como eu disse a vocês, eu vou numa farmácia. Deixei o currículo na farmácia e me chamaram. Na realidade, deixei em várias. Uma me chamou. E aí, quando eu fiz a entrevista, o cara não me deixou, não me contratou. E ele disse pra mim, ele fez, ó, não vou poder te contratar, porque eu queria que você estivesse, pelo menos aqui no seu currículo, um curso de atendente de farmácia, alguma coisa do gênero. Ele falou assim pra mim, na minha cara, né? Aí eu fiz, realmente, tudo bem. Aí eu botei na cabeça o que ia fazer. Não fiz na época, por quê? Eu recordo que era um, na época, era um pouco mais caro, não tinha toda essa acessibilidade que a gente tem hoje. Já vou no YouTube, vejo um vídeo e tal. Não tinha essa coisa toda, sabe? E assim, perdi. Sei que eu perdi a vaga. E já tava fazendo graduação. Já fazia graduação. Fazia graduação e não consegui o espaço dentro de farmácia, porque não tem o curso profissionalizante. Ninguém nem quis se importar se eu fazia enfermagem ou não. Ele queria que eu tivesse aquele curso, sabe? E eu fiz, tá bom. Então, a turma de hoje, o jovem de hoje, não tem noção da dificuldade que era pra se qualificar. Não tem noção. Hoje é tudo fácil, então a vida dela é tudo fácil. Você tem que sair daqui pra Senac, pra fazer um curso de marketing e propaganda de uma pessoa. Gastar dinheiro, gastar dinheiro com passagem, gastar dinheiro com alimentação e com curso. Jonas, pra você ter ideia, o curso que eu fiz de atendimento de farmácia no Senac foram dois meses, com aula, todas as manhãs. Então, eu saia daqui logo cedo, era alternativo, lanchava lá, voltava alternativo pra voltar. Fui dois meses pra fazer um curso de atendimento de farmácia. E hoje, de casa, do celular, você pode fazer esse curso. E usando o cupom primeira vez, ainda tem desconto. Parece brincadeira. Mas é assim, não é caro, é muito difícil, eu não tenho internet, mas fico o tempo todo vendo Instagram. Eu mais consome internet no celular e no Instagram. Vendo fofoca, vendo coisa que não serve, né?